Você sabia que é possível montar em uma kitsune usando uma T-Rex transformada? E que existe um bug que pode deixar o dano da T-Rex infinito? Essas e outras curiosidades sobre a fruta do T-Rex eu vou te contar hoje. Porque além de muito forte e poderosa, essa fruta ainda guarda muitos segredos. Na wiki do Blocks Fruits diz que a fúria vai de 0 a 100% em 1 minuto e meio. Mas eu fiz o teste aqui e deu 2 minutos e 38 segundos. De qualquer forma, é muito tempo, né? Nossa, demais! Mas pelo menos depois de 1 minuto e meio eu posso fazer isso aqui, ó. Tome! Começa me dando dano assim. Sempre bom, ó. Já vai. Já receba. Outra coisa interessante sobre o medidor de fúria da T-Rex é que ele não tem aquela parada de subir mais rápido quando a gente clica ou acerta o inimigo. Mas ele pode descer mais rápido. Por exemplo, tô aqui, transformadão. O bichão mesmo. E eu dou aqui vários cliques errados. O meu medidor de fúria, ele não vai descer. Mas se eu erro um ataque, ele desce. Ou seja, se você tiver transformado e errar o ataque no seu inimigo, o seu medidor de fúria vai descer. Se acertar, ele sobe. Então é um sistema um pouquinho diferente. Esse daqui é uma coisa muito interessante sobre a transformação da T-Rex, que eu acabei de fazer sem querer. Mas eu vou me retransformar aqui. Porque algo muito útil é se você tiver em uma batalha intensa e for se transformar. Simplesmente esses meteoros que caem e toda a minha transformação deixam o meu inimigo tomando dano por um bom tempo. Então ela vai ficar marcada e tomando dano. Isso acaba por ser bem útil. Eu achei que foi muito roubado. Ah, você fala isso só porque você não tem a T-Rex. Mas sobre o dano constante, ainda tem uma coisa ainda mais roubada. Porque ele simplesmente aumenta o dano o quão mais longe você estiver de mim. Então se você me atacar e eu correr de você, eu tomo mais dano? Exatamente. Pra você não poder fugir do PVP. Ah, moleque. Você acha que o dinossaurão aqui, o T-Rex, tá pra brincadeira? Então te liga. Vou te dar aqui um clique. Agora sai correndo. Sai correndo, sai correndo. Olha o dano aumentando. Olha o dano aumentando. Vai o mais longe que você puder. Você tá se afastando de mim também? Não, primeiro eu quero ver só você fugindo. O dano foi pra quase 8 mil, velho. Agora vamos ver se você correr pra um lado e eu correr pro outro. Vamos ficar em uma área que seja mais aberta pros dois lados. Vem cá. Ó, eu vou te acertar e você corre lá pro lado do Coliseu e eu corro pra cá, beleza? Tá bom. Foi quase 8 mil de dano. Vamos ver agora. Eu vou acertar várias vezes e... Corre, 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 corre. Não para, não para de correr. Meu Deus. Já chegou em 8 mil, já passou. 9 mil e dois. Caraca. Caraca, velho. Isso daqui é muito roubado. 9 mil e dois de dano que ficou dando assim sem eu fazer nada. Só de você correr pra um lado e eu pro outro. Ei. Ah. E se você me atacar e eu me teleportar pra algum lugar, como será que fica o dano? Então, eu pensei nisso agora, velho. Porque é um teste muito insano. Porque só de correr o dano já aumenta. Se você for parar em outra ilha... Ah, moleque. Vamos testar, vamos testar. Você tá com a porta aí, né? Não é possível que isso. Deu certo. Aham. Beleza. Agora o povo vai tá vendo aí tua tela. Já tá pronta pra teleportar? Já. Tô aqui já com o portão aberto. Beleza. Quero ver o que que vai acontecer. Vai, vai-te embora, vai-te embora. E tá subindo o dano. Tá subindo. Meu Deus. Já passou de 9 mil. Meu Deus. 10 mil 166 de dano. Você não morreu? Cara... Não, não morri. Caraca, velho. Nossa, mas foi bastante dano. Tipo assim, dá pra ver que eles não pegam uma distância tão absurda. Eu acho que provavelmente o jogo deve só entender que você tá muito longe. E deve ter um limite de distância, tá ligado? Porque senão ia ser instantaneamente kill, tá ligado? Hit kill. Agora uma coisa muito da hora, que você que tá usando a fruta do T-Rex não vai ver, mas o seu oponente vai ver. Porque o ataque C deixa a tela do inimigo turva e tem uma animação muito da hora. Saca só isso daqui. Vrau! Nossa, esse ataque é muito legal. Sim, mano. Eu te balanço na mordida, te taco no chão e a tua visão ainda fica toda coisada, mano. Eu achei esse ataque muito irado. É muito cinematográfico, tipo... Sim, é muito irado. Ó, fica quietinha. Toma de novo. Vrau! Já pra ficar esperta. Já pra acordar. Ou dormir, né? Depende do ponto de vista. Olha, faz muito sentido um bicho desse tamanho aqui não tomar dano na água. Até porque ele não vai afundar, né? É, claro. Aí tem muitas outras frutas que não tomam dano na água. Então vamos ver se o T-Rex vai tomar dano e... Sumiu! Oxi, você sumiu. Afundou e eu tomei dano. Meu Deus! Você tomou dano? Tomei pra caramba! T-Rex não sabe nadar. Confirmado! Mas... Com toda essa armadurona dele, essa carapaça... Será se ele é imune à lava? Vamos testar. Ah, não. Isso aí eu acho que não é não. Rapaz, pode ser. A puta é! Então vamos ver e... Não! Mano, morreu muito rápido. Ele definitivamente não é imune à lava. Mas vamos testar aqui nessa lava, que é meio diferenciada. Geralmente eu faço os testes nela, né? Vai que aqui funciona. E aí? Você acha que o T-Rex resiste ou não essa lava? Não, vai tancar três segundos aí. Você acha? Se tancar mais de três segundos. E aí? Entendi. Vai! Um, dois, três. Tancou. Ih, perdeu o ataque. Ah, não. É, aparentemente a T-Rex não é mesmo imune à lava. Não tem o que fazer. Você tá ligado naquele ataque da T-Rex transformada, que pega o inimigo com o dente e taca ele no chão, né? Ah, sim. Mano, essa daí é a minha favorita. Agora imagina como ele deve fazer isso com uma Buda despertada, mano. Tem dois metros de altura. Isso mesmo. Se transforma aí. E eu vou me transformar daqui. Vamos ver como é que esse dinossauro vai pegar essa Buda no dente. Ó a diferença de tamanho, mano. Mano, você é pequenininho, mano. Eu pareço ser seu pet, mano. Olha aqui, ó. Dinossaurinho de estimação. Pronto. Vem, anda aqui. Tá bom, mas ó. Você vai ver que o pet é teimoso. Agora. Toma. Ih, rapaz. Pegou no dente mesmo e tacou no chão. Mano, e a visão ficou toda esquisita. Deixa eu ver como é que fica a sua visão. Vamos lá de novo e... Toma. Balança e... Eita, mano. Parece que eu acabei de acordar, mano. Vai tirando com o tiranossaurozinho, velho. Mesmo pequenininho, o cara pega no dente e taca no chão. Não tá nem aí. Tome-lhe. Embora a transformação do T-Rex deixe ele como esse dinossauro muito grande e pesado, o pulo dele não dá dano no inimigo. Eu posso ficar pulando aqui em cima da sua cabeça que você não vai tomar dano, ó. Posso vir daqui de cima. Meu Deus. Olha o quão alto eu chego. Ih... Caí suave. E nem o dash dá dano. Eu me jogo pra tua direção e nada. Nossa, acho que é o dinossauro mais fraco que eu já vi. Fraco ele não é. Talvez seja leve. Ele cai em cima de mim e não dá dano. É, ele é leve. É um dinossauro forte, mas é feio de papel com o dinossaurinho. Mas tem outras frutas que tem esse efeito de dar dano no inimigo com o peso delas. A Kitsune também não tem isso. Se eu caio no meu inimigo, eu não vou dar dano. E se eu der dash na direção, também não. Fica por isso mesmo. Mas aí eu até entendo, né? Porque é raposa. A raposa tem que ser leve, ágil, furtiva. Então faz sentido, né? Ao contrário de um dinossauro que é gigantesco e devia dar dano com o peso dele. Já a mamute aqui, que por sinal é bem mais leve do que um dinossauro, né? Não precisa de explicação. Mamute é mais leve que um dinossauro. Mas se eu pular aqui em cima... Mano, o pulo é até lento. Olha o dano que dá. Só com a minha queda. Toma. E... Toma. E se eu der dash aqui na direção dela, também não vai dar dano. Então a questão mesmo é só no pulo. Mas olha isso daqui, velho. Tu sente o peso dele caindo. Ao contrário do T-Rex, que parece ser feito de papel. O clique da T-Rex é muito da hora e muito bonito. Além de bem forte. Olha o estrago que eu fiz na vida dessa menina, velho. Foi muito rápido, desceu tudo, hein? Então, só que ele é muito parecido, quase idêntico com o clique da Kitsune. Que consegue ser ainda mais poderoso. Olha isso. É, você foi de base. Desculpa, sinto informar. Então, basicamente, mudando alguns detalhes, é o mesmo clique. Só que um é azul e o outro é verde. E o peso que você sente no clique é diferente. Não tem como explicar muito a sensação. Mas quando você tá clicando aqui com a Kitsune, você sente que é mais leve. Quando você tá clicando com a T-Rex, você sente que é mais pesado. Mas são detalhes. O que dá mais dano é a Kitsune. Olha, isso eu não vou saber te responder agora, porque minha memória é meio ruim. Mas eu fiz um vídeo da T-Rex versus a Kitsune. Vai estar aparecendo o cardzinho. Se você quiser tirar essa dúvida, dá uma passadinha lá, vai. Se você tiver com a Kitsune equipada e depois trocar pra T-Rex, acontece algo interessante. Você quer ver? O que que acontece? Eu tô curioso. Vamos botar ela aqui. E simplesmente, ali em cima, tá carregando Tail. Eu tô carregando Tail na T-Rex. Oxi, você vai ficar com um monte de rabo de dinossauro aí, é? Então, não é exatamente isso que acontece. Dá pra ver que tá carregando ali bem lento. E não é porque tem escrito ali Tail que eu vou carregar mais rápido te batendo. Na verdade, sim. Caraca, acabei de descobrir isso. Se eu te bato, vai carregar mais rápido a Tail. Só que você tá quase morrendo, né? Então eu vou aqui atrás de um NPC, porque eu consigo carregar mais rápido. Caraca, velho. Ó, isso daí é um bug interessante pra carregar mais rápido a transformação do T-Rex. Transforma em Kitsune, volta pro T-Rex e daí bate em alguém. Aí rapidinho eu carreguei aqui a Tail, que era pra ser a Fúria. Mas quando ficou cheio, virou a Fúria. Daí eu posso vir aqui e me transformar. Toma! Nossa, isso além de interessante, é bem útil. Dá pra fazer esse bug aqui pra agilizar a situação da transformação do T-Rex. Muito bom! A fruta do T-Rex tem o exato mesmo valor da fruta do mamute. Só não tem o mesmo peso. Aparentemente o mamute é mais pesado. Tanto de Robux, como a gente pode ver aqui. 2.350 Robux é T-Rex e 2.350 Robux a mamute. Só que a T-Rex fica na frente da mamute em termos de raridade. Ou seja, por ela tá aqui acima da mamute, ou embaixo. Não sei, isso aqui me deixa um pouco confuso. Significa que ela teoricamente seria uma fruta melhor do que a mamute. Você acha que ela é melhor? Cara, acho! Mas a mamute tem seus lados positivos também. Só que deixaram ela mais fraquinha nas últimas atualizações. Só que vamos ver o preço delas aqui normal. Entra em uma troca comigo. Descendo aqui dá pra ver que elas têm o mesmo preço. 2.700.000. Tanto a mamute quanto a T-Rex. Mas nesse inventário aqui, já dá pra ver que a mamute tá contando como mais rara que a T-Rex. Porque ela tá na frente da T-Rex. O jogo tá indeciso ainda, né? Pois é, mano! Inclusive, aqui no inventário dá pra ver que a mamute aparece mais perto da Doug do que a T-Rex que tá perto da Gravity. Que loucura, mano! E aí, qual é a melhor na sua opinião? Porque aparentemente... Nem a galera do Block Sprite se decidiu. Qual que você acha que é melhor? Eu acho que é a mamute. Ela dá até dano no pulo. Ai, meu Deus! Mas a menina ficou com esse negócio do dano do pulo na cabeça! Agora uma coisa que eu acho que todo mundo tem pelo menos um pouquinho de curiosidade de ver. Que é a T-Rex segurando uma fruta na mão. Como será que fica isso, mano? Será que fica aqui na mãozinha dele? Isso seria engraçado. Tá, vamos lá e... Toma! É... Oxi! Não ficou na mão. Tá flutuando. Consegui pegar? Ah, eu quero essa T-Rex. Ele não vai pegar. Tá na minha mão. É um T-Rex segurando uma T-Rex. É isso aí! Isso aqui seria muito mais da hora se ficasse na mãozinha. Isso aqui tá esquisitão voando na minha frente. Pior que fica uma mini fruta, né? Porque o T-Rex é gigante. É verdade. Ah, da horinha. Pelo menos é bonito pra olhar a fruta de todos os lados. Mas é isso. Ele não segura na mão, não. Fica voando aqui na frente. Peguei. Tá bom, agora eu quero fazer uns testes insanos usando a fruta do T-Rex. Então vem pra cá, Blasari. Aí, aí, cara. Então, mano. Você tem aí com você a fruta do amor? A Love? Não tenho. Isso tá faltando, Vivi. Ah, sério, mano. Fica um minho bem, mano. Você tem os ataques liberados dela, pelo menos? Eu tenho, mano. Eu sou o cara que farmas. Ah, então tá. Menos pior. Então, já que passou aí datas comemorativas e você é um cara muito legal, vou te dar ela aqui de presente, beleza? Tá. Vamos lá, na trade. Que trade o quê, mano? Vou te dar permanente. Que? Não, não é possível. Vai, mano. 1.700zinho Robux aí, ó. Você não dizer que eu sou um mau amigo. Caraca, o cara me deu mesmo. Pronto, agora é só equipar. Vai. Agora eu vou te pegar pra mim. Tchau. Ih, lá ele. Vai me pegar pra ele. Ih, lá ele. Lá ele, vezes um milhão. Ó, eu quero que você me pegue. É transformado em dinossauro. Vai. Rola ele. Vê se você consegue me levar. Ixi, não deu não. Não tá dando. Calma aí, vamos tentar de novo. Calma, tenta ficar bem aqui isso. Não foi? Pera, a gente vai fazer isso e dá certo, mano. Eu quero dar um rolê de dinossauro em cima do flamingo. Fica parado. Opa. Não. Eu acho que não tem jeito. Isso é T-Rex fobia, mano. Eu só queria montar no Flaminguinho, cara. Tristeza. Mas, será que dá pra fazer algumas outras coisinhas? Troca aí pra portal. Tenta aí. Tá bom. Vai, se abriu. Foi! Caraca, atravessei o portal, moleque. Caraca, eu ainda fiquei metade pra fora. Não, vem aqui embaixo. Usa o portal de novo. Vem aqui, ó. Vamos tentar com F, ó. Vem, vem. Beleza, tô indo e fui. Caraca, eu passo meio que pela metade, mano. Que louco, véi. A frutinha do dinossauro tem habilidades que são muito boas pra combate. Principalmente na versão transformada dela, no que envolve o haki. Como, por exemplo, você tá aí com o seu haki ativado? Tô. Então, ela tem uma coisa que eu nunca vi antes em uma fruta. Talvez eu não esteja me lembrando agora. Se tiver, me lembre aí nos comentários. Mas, o Z dela simplesmente ignora o haki da observação. Você desviou, né? Não. Você não tomou dano? Ele desviou sozinho. É, então, é isso que o haki da observação faz. Sério? Caraca, eu nunca tinha entendido como ele funcionava, amigo. Pô, acabei de descobrir que essa parte foi removida. Então, pequena atualização aí pra vocês. O que tinha de mais especial na fruta do T-Rex, que era o ataque Z. Simplesmente anular o desvio do haki da observação e dar dano, mesmo assim, não tá rolando. Ela tá desviando do mesmo jeito. É, nada que é bom dura pra sempre. Felicidade de dinossauro dura pouco. Mas a gente ainda tem o X, que quebra o haki da observação. É, exatamente. Ele quebra o haki da observação, então ele é muito bom em combate. A gente tem também o C. Você tá com o haki ativado? Que ele também quebra o haki da observação. Toma, não vai desviar. E o F. Basicamente, o único ataque atual que não quebra o haki da observação é o Z. E antigamente ele ignorava o haki da observação. E aí, você tá mais feliz em descobrir essas curiosidades? Ou depois de tanto tempo ter descoberto como o haki da observação funciona? Você vai me esplanar mesmo. Tá no vídeo. Vai ter que deixar. A menina não sabia que o haki da observação desviava. Aí eu falo que é noob. E ninguém acredita em mim. Ela só tá aqui no terceiro oceano porque a conta é minha, gente. Ela ainda tá no primeiro. Beleza, Blasari. Agora tem como você fazer o favor de comer a flame aí pra eu ver? Tá, vamos lá. Eu vou comer, hein. Come, 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 come. Vai queimar a boca toda. Come. Ai, tá fazendo fogo. E você tem ela despertada, né? Tenho. Agora eu quero ver uma coisa. O fogo da transformação do dinossauro vai te dar dano? E... Bora ver. Deu dano. Deu dano. E você ainda tá tomando dano. Meu Deus. Então, pelos testes que a gente faz, dá pra ver que a flame, ela não é imune a quase nada de fogo. Agora uma coisa legal que dá pra fazer com sua T-Rex. Se você tiver a fruta da borracha, você pode vir aqui e ativar o Gear Second. E você vai ficar todo fumaçando. Vem cá, me dá um abraço que eu tô... Tô quentinho, no vapor. Mas depois dessa transformação, é só mudar aqui pra T-Rex. Você pode vir aqui e se transformar aí. Olha, eu ainda escuto o som da fumaça. Mas nem olhando aqui dentro do T-Rex eu tô vendo a fumaça. É, eu acho que não tem fumaça não, cara. Ou, me enganaram. Eu só fico com o sonzinho de fumaça. Chega perto. Aí, ó. Parece que tem uma coisa fervendo aqui dentro do dinossauro. É, mas não dá pra fazer um T-Rex fumaçando. No máximo, um T-Rex com barulho de panela de pressão. Mais uma coisa eu sei que dá pra fazer. Eu já tô aqui com a minha Ghost equipada. Inclusive, eu já vou testar se eu consigo virar um fantasma fumacento. Vai, me elimina. Me elimina que eu quero ver. Tô curiosa pra ver essa, viu? Quase no finzinho da vida. E virei um fantasma fumacento, véi. Meu Deus. Caraca. Descobri essa daqui por acaso. Já fica como bônus. Tá, mas agora eu preciso vir aqui trocar pra T-Rex. E agora é só esperar essa fúria. Meu Deus, não aguento mais esperar essa fúria. Eu já tive que carregar essa fúria um bilhão de vezes nesse vídeo. Mas vamos lá, né? Vamos esperar a fúria. Carregou. Vambora. E dinossauro fantasma. Nossa, ficou style. Ficou. Ainda tá fumaçando aí? Eu não sei onde é que tá essa fumaça. Mas o som de fumaça tá. Então eu consegui juntar a fumaça, o fantasma e o dinossauro. Ô, mano. Mas esse T-Rex fantasma tá irado, vai. Ficou muito legal. Olha isso, dá um drip, um style. Pera, pera, pera. Eu quero testar uns ataquezinhos dele, ó. Toma. Ó, 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 ó a viradinha. Olha a viradinha do dinossauro fantasma. Toma. E vem pro... Cara, tá muito irado. Ih, eu acho que se eu te acertar esse, você morre. Sede o caminho, por favor. Trolei. Não acredito. Ah, sucumba para o dinossauro fantasma. Será que teria certo você colocar as asas da Falcon aí? Bora ver. Bora. Bora ver, bora ver, bora ver. Bota esse dinossauro pra voar. Bora botar o dinossauro pra voar, então. Agora eu vim pra um lugar bem alto que eu quero testar se dá pra fazer dinossauro voar, mano. Eu tô aqui, fantasmagórico, fumaçando e agora com asas. Meu Deus. Isso daqui tá uma mistura louca, meu Deus. Eu acho que eu nunca vi tanta fruta junto, assim. É, antigamente, antes do Blocks Priest botar um monte de regras, dava pra misturar mais. Aqui, hoje em dia, a gente vai fazendo aqui nossas misturas. E tá ficando insano, viu? Seis horas e meia depois. Agora vamos ver. Vou vir um pouco mais pra cá, porque ali na beiradinha vai que eu caio me transformando. E... Vral! Que isso? Olha onde ficou a asa. Olha onde ficou a asa, mano. Meu Deus. A asa ficou no meio da barriga, velho. Que isso? Dependendo do ângulo aqui. Olha, tá parecendo uma sainha. Uma saia? Será agora, se eu consigo voar? É, tá tudo bem aí. Vai ficar aí embaixo mesmo? Tá aqui, ó. Ah, de pótão é fácil. Tá, mas agora vamos ver se eu vou conseguir voar. E três, dois, um e... Caiu bonito. Não tô achando graça. Deixa o like. É possível montar na Kitsune usando a T-Rex. Mas pra isso eu preciso já estar montado aqui nela. Daí eu venho e me transformo. Tome-lhe. Ah, moleque. Olha só. Agora é a Kitsune me levando. Pode ir. Pode ir, Blasari. Olha isso, velho. Eu tô dando um... Tá pesado, mano. Imagina você estar no meio da noite e ver um T-Rex de uma Kitsune, velho. Olha isso. Cara, é um tiranossauro Rex montado em uma raposa, velho. Que isso? Ô, bugou tudo. Calma, não fica em lugar dentro, não. A gente é muito grande junto, velho. Olha o rolê insano. E pode sair pulando, né? Pula aí, pula aí. Olha isso, velho. O cara sai pulando e me levando. Já dá pra botar terror no server público chegando assim, mano. É um dinossauro montado num T-Rex. Tô nem aí. Dinossauro raposa, meu Deus. É verdade. É uma T-Rex montada numa raposa. Minha cabeça confundiu toda. Mas dá pra fazer isso com outras frutas também. Bora testar. Bora. Eu posso me transformar em Buda aqui montado na Kitsune. E olha como fica da hora, mano. Olha o Kato. Caraca. Isso fica muito legal. É uma Buda montada bonitinha na Kitsune. Olha isso, mano. A Buda montada na Kitsune ficou irada, tá? Eu não sei como é que você tá aguentando esse peso todo. Parece que tu que tá com o rabinho da Kitsune, mano. É verdade. Parece que é uma Buda. Aqui abaixada fazer suas necessidades com o rabinho de Kitsune. Ficou muito irado isso daqui, mano. Que legal. Te liga agora no Alisa o meu pelo montado na Kitsune. Caraca. Já chegar nos outros já mandando alisar o pelo, mano. Olha o leopardo de Kitsune, moleque. E tem dois pelos pra alisar. Não, mano. E olha isso aqui, ó. Brawl. Já passa o como? Atacando. Brawl. Meu. Toma. Olha isso. Eu lanço o ataque e volto pra cima de você, mano. Mano, muito legal. Quero dar um look nessa leopardo montada na Kitsune. Muito louco isso aqui, velho. E o clique, o clique. Deixa eu ver. Olha. Ah, o clique fica um pouco bocado na hora de bater, mas eu acho que tá, hein. Pô, irado demais isso daqui, velho. Cara, agora deixa eu ver isso daqui. Como seria a dragon em cima da Kitsune. Meu Deus. Isso. Meu Deus, velho. Isso, mano. Meu Deus. Metade do dragão tá no chão, velho. Caraca, ficou só a cabeça gigantesca do dragão em cima da Kitsune, velho. Ó, ó, ó o resto do corpo aí. Ah, velho. Isso aqui é zoeira já. Não é possível. Então, tome-lhe mamute em cima da raposa. Meu Deus, mano. Nem dá pra ver a Kitsune aqui embaixo, velho. Olha isso. Fica pequenininha. Mas ainda tá montado, né? Anda aí. Ih, caraca, parece que o mamute tá peidando, velho. Que isso. Mano, olha só. Que insano. Agora, pra finalizar, eu vou testar a Kitsune em cima da Kitsune. Fica paradinho, fica paradinho. Que vamos ver a Kitsune em cima da Kitsune. Ah, moleque. Que isso, esse é o Megazord amaldiçoado. Tem como não, velho. Tô tão bonito, mano. Insano. Insano.